Esse é meu filhote de dragão morte rubra e eu preciso deixá-lo adulto para derrotar o chefão de uma fortaleza E esse chefão ele é muito poderoso, ele utiliza muitos poderes e consegue invocar esqueletos Então acompanhe essa aventura pra ver se eu irei conseguir derrotá-lo E galera, é o seguinte, antes de iniciar essa aventura eu preciso deixar o meu filhote de dragão morte rubra adulto Pra poder fazer parte dessa aventura Esse daqui são todos os dragões que eu já capturei até o momento E o dragão que ainda é só um bebezinho é o Red Dead Olha só esse filhotinho de dragão Na verdade ele é um filhote né, mas só que o dragão é quase maior que eu mano Ele tá nível 1 e ele já é gigantão Então eu vou tá alimentando esse dragão pra ele ficar um pouco mais forte pra gente sair nessa aventura Dentro dessa bolsa eu tenho diversos itens e eu tenho aqui 8 carnes de crescimento de dragão E eu tenho mais 23 moedas de pirata que eu nem lembrava tá, acabei de olhar E eu tenho aqui também na minha mão mais 38 moedas Então se juntar todas essas moedas dá 61 moedas E se eu vir nesse NPC aqui eu consigo comprar as carnes de crescimento Então eu vou tá comprando aqui ó, bastante Mas eu não vou tá comprando muito porque eu preciso dessas moedas aqui Já tá mais que na hora da gente começar a evoluir a nossa armadura Pra gente poder ficar um pouco mais forte né Porque não adianta nada montar num dragão muito poderoso Sendo que se eu receber um ataque eu posso ser eliminado Então vamos entrar dentro da montanha pra conversar com o líder da vila E eu vim até aqui porque o líder da vila ele vende diversos itens, olha só Mas todos os itens que ele vende é muito caro Isso porque esses itens são os itens mais fortes que existe nessa série E como vocês podem ver, pra mim poder comprar uma parte eu preciso de 50 moedas de pirata Então pra conseguir toda a armadura eu preciso de 200 moedas de pirata E ainda tem as ferramentas Eu tenho 52 moedas, então eu vou tá utilizando essas moedas aqui Pra comprar uma das partes Eu vou comprar primeiro o capacete Pronto, comprei o capacete aqui Ainda faltam 3 partes Ou seja, 150 moedas Me sobraram apenas 2 moedinhas de pirata Eu vou tá guardando essas moedas aqui Porque na aventura de hoje Eu irei entrar dentro de um daqueles castelos que a gente já encontrou nessa aventura E essa é uma das maiores aventuras que a gente pode tá fazendo Dentro dos castelos tem diversas moedas de piratas Então já que eu tô ficando mais forte E eu estou com os dragões muito da hora Eu acho que já tá na hora né Da gente entrar dentro de um daqueles castelos Eu espero muito sobreviver Infelizmente eu não posso utilizar ainda o capacete Porque se eu tirar uma das partes dessa armadura aqui Eu vou perder o efeito Olha só, eu perco o efeito Então é melhor eu ficar desse jeito aqui Até completar toda a armadura de matéria vermelha E agora vamos deixar o nosso filhote de Red Dead adulto Pra gente sair nessa aventura É só eu liberar espaço no meu inventário desse jeito aqui Pra poder alimentar o dragão muito mais rápido Colocando as carnes desse jeito aqui ó Desse jeito aqui a gente consegue alimentar muito rápido Olha só isso Eu queria muito deixá-lo no nível máximo Mas infelizmente eu não tenho moedas suficientes Mas esse dragão aqui é um dragão alfa E qualquer coisinha ele fica muito forte e muito gigante Então essas 30 carnes aqui vai ser suficiente Pra gente deixar ele bem forte Só restam 3 carnes Vamos lá, vamos lá Mano, só falta mais duas Agora a última Pronto Ele se alimentou com a última carne E olha só esse dragão como que ficou Ficou gigantesco galera Olha só Ficou muito grande mano Bom, já que tá ficando de noite Eu acho melhor eu dormir antes de sair nessa aventura Então eu vou colocar minha cama bem aqui Do lado do forno Já amaneceu E agora é só eu pegar minha cama E montar no meu head dead Olha só o tamanho desse dragão Quer dizer Ele não tá muito grande não Sabe galera Mas ele não deixa de ser um dragão muito grande É porque esse dragão aqui no nível máximo Ele fica gigantesco A tela aqui quase que tampa mano Quase que não dá pra ver muita coisa Mas se bem que desse jeito aqui É até bom mano Porque olha só Eu consigo ver tudo É perfeito Dessa forma aqui eu consigo batalhar contra outros dragões Muito mais fácil Eu vou tá indo direto pra aquele castelo Vamos ver se eu consigo derrotar todos aqueles guerreiros Galera eu já cheguei aqui no local do castelo E ele tá bem ali na frente Na verdade ele não é um castelo Ele é um tipo de fortaleza Mas eu já encontrei muitos castelos Mas os castelos são muito difíceis pra poder invadir Primeiro vamos testar nossa força nessa pequena fortaleza Já dá pra ver ali que tem um monte de guerreiro lá embaixo Eu acho que isso aqui vai dar um pouco ruim hein Mas eu estou confiante Eu estou confiante Porque o dragão que eu estou é muito poderoso E eu já vou chegar atacando Antes que eles comecem a me atacar Nossa senhora Eu acertei um esqueleto ali E o esqueleto não morreu Vamos jogar de novo Beleza Eliminei um Eliminei dois Eu estou eliminando todos eles Ai mano Tem uns ali que tá com a armadura de diamante É um pouco difícil Calma aí Eu preciso descer galera Eu vou descer aqui Porque eu preciso testar também a minha armadura Ai mano Eles estão me atacando Calma, calma, calma Ai galera Eu esqueci de descer E pegar a minha espada Vamos pegar aqui a espada Ai mano Eles estão vindo Cadê meu dragão Ai meu dragão tá lá em cima O meu dragão tá tentando me ajudar Olha só Mas só que ele é muito grande Ai galera Eles são muito resistentes Eu acho que não vai dar não Ai meu Deus do céu Calma Corre, corre, corre Beleza Eu vou esperar passar de um em um Nossa Tem um que tá me jogando fogo cara Nossa São muitos Ai corre, corre, corre Eu consegui eliminar uns três ali Mas eu acho que eles estão recuperando vida Eu vou entrar dentro dessa casa aqui ó Será que eles conseguem abrir porta? Ai mano Olha um baú Ih olha só Eu disse pra vocês Ai ele consegue abrir baú Ai não tô acreditando Eles conseguem abrir baú galera Corre, 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 corre Mano Ainda bem que essa armadura aqui Ela tem duas barras de corações Ai um esqueleto aqui Toma Ai o esqueleto Eles não são muito difíceis de eliminar O problema mesmo São os que tem armadura O meu dragão tá tentando me ajudar mano Mas ele é muito grande Eu já eliminei bastante Só falta só mais alguns Meu dragão não consegue descer Isso aqui é muito engraçado mano Aqui O arqueiro O arqueiro é o pior de todos Eu preciso eliminar o arqueiro Porque ele consegue me atacar de longe Ai Eliminei ele Perfeito Nossa eu perdi muita vida Calma 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 Se alimenta Ai só falta aqueles três ali Eles tão me tacando fogo cara Nossa olha o tamanho da espada desse cara mano Toma Nossa Aquele dali tá com a lança Ai elimina ele Ai cara Eles estão recuperando a vida Nossa Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Não 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 posso morrer galera Não posso morrer aqui Eu vim aqui pra poder me provar né Pra ver se eu tô forte o suficiente Pra invadir os castelos Então eu preciso eliminar Todos esses guerreiros aqui Ai 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 Dois corações Um coração só Ai eu vou morrer Ai eu vou morrer galera Não vai dar Meu Deus Se alimenta Ai cara Eu não tenho Eu não tenho alimento suficiente Pra poder eliminar todos aqueles guerreiros Ai Ai Eu tenho um arco Eu tenho flechas Eu tenho flechas Uh Perfeito galera Eu posso atacar eles de longe Toma Ih Toma É O problema é que é um pouco difícil eliminar eles com arco né Porque o forte mesmo é a minha espada Ai mano É muito difícil A espada daquele dali mano Ele consegue me acertar de muito longe Ai Só falta dois corações Se alimenta Se alimenta Se alimenta Beleza Toma Toma Oh Eu tô quebrando a armadura daquele ali ó Que tá com a espada A armadura dele tá quebrando Vou conseguir eliminar ele Consegui Perfeito O chefão deles O chefão deles tá bem ali É Temos um problema agora Eu não tenho vida Calma aí Eu vou entrar dentro dessas casas aqui ó Porque pode ter alimento galera Se tiver alimento Ó Tem alimento Nossa tem diamante aqui também Nossa E muita moeda de pirata Com todo esse alimento aqui Se eu achar uma fornalha Aí eu coloco um pouco dessas carnes aí pra poder assar Deixa eu ver se tem uma fornalha por aqui Ai galera Eu acho que não vai ter fornalha Se eu chamar a atenção do chefão agora Ele vai me eliminar galera Nossa tem muita moeda aqui galera Olha isso Eu já tenho mais uma parte da armadura Tenho 52 moedas Ai cara O jeito é ficar se alimentando com essas cenouras aqui Será que eu não tenho fornalha já feita dentro? Ai eu tenho pé Ai eu tenho uma fornalha aqui mano Eu tenho uma fornalha e também tenho pedras Cara qual é a aranha? Qual é a aranha? Agora não mano Tá tirando minha vida Eu tenho que batalhar contra aquele chefão que tá bem ali ó Bom Eu vou tá colocando galera Essa fornalha Bem aqui ó Vou colocar ela aqui Vou colocar todo esse cavão aqui E essas carnes aqui em cima pra poder assar E vou colocar a minha cama bem aqui atrás dessa casa Escondidinho Pra poder dormir Porque senão eu vou ter que enfrentar os monstros Que vai ficar aparecendo durante a noite Beleza Tá dando tudo certo Agora é só pegar minha cama de volta E vamos lá Vamos ver se as nossas carnes já estão prontas aqui Ah já tem quatro galera Perfeito Só falta mais duas Ah Tem uma fornalha bem aqui mano Eu passei direto Não tinha visto essa fornalha aqui Eu tenho certeza que vocês viram e ficou falando Mas eu não vi né galera Pronto Peguei todas as carnes Eu vou levar essa fornalha comigo Porque pode ser que eu precise dela né galera E agora é a hora da batalha Será que eu iria conseguir eliminar aquele chefão? Ai mano Ele é muito forte galera Ele tem uns poderes especiais Olha isso Ai mano Deixa eu me alimentar logo aqui pra poder encher minha vida Nossa ele tá dando muito dano Calma 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 Cadê ele? Olha ele ali ó Nossa ele tá me vendo Ai mano Isso aqui não vai dar certo galera Eu acho que não vai dar certo Eu não vou conseguir eliminar ele Nossa Eu esqueci que ele faz aparecer mais esqueletos Nossa ele jogou um negócio em mim O problema é que ele faz mais esqueletos aparecer Mas eu tô acertando flechada nele Ai cara Olha isso Tanto de esqueleto que ele faz aparecer Eu vou ter que ficar eliminando todos esses esqueletos E quando eu me distancio dele Infelizmente a vida dele volta Tudo de novo Ai mano Ele é muito forte Nossa ele já usou um poder pra poder me cegar Tô batendo nele Tô batendo nele galera Tô dando muito dano Cara ele é muito forte Toma Nossa Eu tô dando dano Nossa ele começou a usar os poderes Vai dar certo Vai dar certo Agora se alimenta Preciso me alimentar Beleza Corre, 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 corre Ok Tô escondido aqui Não posso ficar muito distante dele galera Porque senão a vida dele pode encher tudo de novo Cadê ele? Ai eu não tô vendo ele mais Ai ele tá aqui Nossa Ai mano Esses esqueletos de novo Eliminei todos Cadê você? Aqui Toma Toma Prendi ele Ele na parede Ele vai ser eliminado Toma Vai, 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 vai Ai eu tô perdendo vida Calma, 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 calma Não posso morrer A vida dele já tá quase na metade galera Eu acho que vai dar certo Essa ideia tá dando muito certo É só ir pra cima dele com tudo Toma Toma Ele subiu Ah não tô acreditando Ah não tô acreditando que ele subiu lá em cima Toma Toma Eu vou conseguir Falta pouco Ai mano Vou morrer Não, 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 não Se alimenta Ai eu tô com três corações Calma, calma Chefão Calma Chefão Eu vou eliminar você Falta muito pouco pra poder eliminar ele galera Cadê você? Ele tá ali em cima Ué Ele desceu Ué galera Eu não estou vendo ele Mano Ele sumiu Eu tô vendo a barra de vida dele enchendo Ai não mano Ele correu pra algum lugar E tá enchendo a vida dele Ah não tô acreditando que ele tá fazendo isso Ele tava bem aqui em cima Ai cara Eu vou encher minha vida também né Eu estou vendo a barra de vida dele Ele deve tá em algum lugar por aqui Vamos Ele tava ali mano Ele tava escondido Ai cadê? Ali Ele tá aqui Mano Ele é muito esperto Toma Toma Eu vou eliminar ele aqui Ele não vai sair mais Ele não tá conseguindo me acertar Porque ele tá preso na parede Ele tá preso nas vinhas Ai ele desceu cara Ai eu não consigo bater nele aqui ó Porque eu não consigo quebrar essa construção Ai cara ele é muito esperto Eu vou atrair ele pra cá ó Vem Isso Vem pro lado de cá Pronto Agora eu vou pra cima dele Toma Ih Toma Ai ele tá tentando subir de novo Calma, 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 calma Eu não posso morrer Não posso morrer Tem que encher a minha vida Ele tá tentando fazer a mesma tática mano Volta aqui Ele é muito rápido galera Beleza Enche a vida Ele tá tentando fazer a mesma tática Que é simplesmente me enganar aqui nas vinhas e sumir Aqui Toma 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 Ah ele fez esqueleto aparecer Não, não Você não vai me eliminar Falta muito pouco Falta muito pouco Um coração Eu tô com um coração só Não, 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 não Se alimenta, se alimenta Ele me acertou Uou Eu não morri Eu não morri Mano Eu fiquei com meio coração e não morri Calma Ele tá ali Ai eu preciso encher mais a minha vida Porque senão eu não consigo atacar ele Mas ele tá quase sendo eliminado Falta muito pouco Ai o problema são esses bichos que ele tá fazendo aparecer Enche a vida Enche a vida Beleza Minha vida tá enchendo Eu não posso ficar muito longe Senão a vida dele vai começar a encher de novo Cadê? Cadê você? Ai não, cara De novo não Ele sumiu Ai cara Ele sumiu de novo Não tô acreditando Ah não Ele tá ali, ó Vem Aqui Oi Mano Vou morrer Vou morrer A vida dele encheu toda de novo Ah não Esse chefão é muito impossível Que isso, cara Toma Toma Ele tá preso na parede Aqui não tem vinhas Ai mano Agora eu consigo eliminar ele, galera Agora eu consigo Vamos, vamos Nossa senhora Deu muito dano Opa Vai Não deixa ele usar poder Ai não, não, não Não vai dar, não vai dar Vou ser eliminado Calma, calma Ih galera Ele tá perdendo muita vida Uma coisa que eu percebi É que parece que quanto mais vida eu vou tirando dele Quando ele vai recuperando Ele fica um pouco mais fraco Eu acho que isso é verídico, hein Olha só Ele tá perdendo muita vida Eliminei Isso mesmo E ele deixou cair um cajado Olha só que da hora Ele derrubou dois encantamentos E derrubou também esse cajado Que eu quero muito utilizar Pra ver o que ele faz Usei Ih, tá aparecendo um trem ali, ó Que isso, mano Uou Agora eu faço esqueletos aparecer Que da hora E o meu dragão tá voando ali ainda, né Do mesmo jeito Aí esqueleto Infelizmente não vai dar pra te carregar não, tá? Ah Ele tá me seguindo Mas não vai dar pra ele montar no dragão não, galera Falou esqueleto Galera Eu vou naquele outro castelo Eu consegui aqui mais 50 moedas Isso significa que eu já tenho mais uma parte Da armadura de matéria vermelha Bom, eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo episódio Será que eu iria conseguir Entrar dentro de um castelo? Aquilo ali foi só uma fortaleza, mano Foi muito fácil Então é isso E Falou